E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo do estilo que a gente fazia na internet antigamente, sabe? Um vídeo de perguntas e respostas, fazendo aquele famoso maquia e fala pra gente conversar, falar da vida, colocar aí os assuntos em dia. Bom, eu peguei então perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, nas últimas caixinhas de perguntas. Eu selecionei algumas que eu não respondi por lá. Então vamos lá começar a dar um jeito aqui nessa cara. Eu tô sem espelho aqui, então eu vou ter que usar o computador como espelho. Talvez fique uma bosta, mas vamos que vão. Primeira pergunta é... E bom, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, é muita inocência achar que qualquer lugar do mundo continuaria sendo o mesmo, né, assim, digamos, depois de tudo que a gente viveu, né, com a pandemia e com tantas outras coisas que estão acontecendo aí no mundo. A gente tá passando por um momento de inflação, os preços das coisas estão muito mais altos em todos os lugares do mundo. Tem uma crise de housing, né, acontecendo, não apenas aqui no Canadá, mas em praticamente todos os países desenvolvidos, pelo menos. E eu não gosto muito desse termo, país desenvolvido, mas, assim, chega a ser engraçado, porque se você for pegar, tipo assim, notícias e as reclamações, né, dos brasileiros que estão no exterior, você vai ver que elas são muito iguais em todos os países. O pessoal que tá na Europa, que tá nos Estados Unidos, que tá na Austrália, que tá no Japão, as reclamações são as mesmas, sabe, que os preços das coisas estão caros, que os aluguéis subiram, que tá mais difícil conseguir emprego. Dizer que não é mais o mesmo, eu acho que é uma coisa meio redundante, sabe? Agora, entre dizer que não é mais o mesmo e dizer que não é bom, tem um abismo aí entre essas duas afirmações, sabe? O que o seu namorado acha de você viajar sozinha? Por incrível que pareça, por mais que a gente não esteja mais nos anos 50, eu recebo muito essa pergunta, assim, quando eu tô viajando. Ano passado, por exemplo, quando eu fiz o cruzeiro, muita gente ficou perguntando, cadê o Cris? Cadê o Cris? Quando eu fui pra Disney, cadê o Cris? Quando eu fui agora pro México, cadê o Cris? As pessoas ficam perguntando. E eu acho curioso, porque chega a ser uma coisa, assim, que me deixa um pouco preocupada, sabe? O tanto que as pessoas não vivem, pessoas que estão dentro de um relacionamento não têm uma vida à parte do relacionamento. Eu acho isso um pouco assustador. Então, nesse caso, a pessoa perguntou-me com um tom aí de curiosidade, porém tem gente que pergunta meio que, tipo assim, ué, e aí? O seu namorado não acha ruim? Ele não tem ciúmes? E não, gente, ele não acha ruim, ele não tem ciúmes, porque quando ele me conheceu, ele me conheceu assim. E eu não vou mudar por causa dele. E aí entra a questão, um, da confiança, do respeito, da admiração. Não tem como você ter um relacionamento sem essas coisas, sabe? Então, hoje, com quase 35 anos, eu não tenho tempo, paciência, saco, pra lidar com ciúmes. Eu não tenho paciência pra lidar com essas coisas, não funciona pra mim, não iria funcionar. Se o Cris fosse essa pessoa ciumenta, que não ia querer que eu viajasse sozinha, que queria controlar, que quisesse controlar a minha vida, eu não estaria com ele. Ele não tem a flexibilidade que eu tenho, né, com o meu trabalho, então ele não pode viajar assim, né? Ele tem um trabalho 100% presencial, né, que ele precisa ir para a empresa todos os dias. Então, ele não tem como ficar viajando da maneira que eu consigo viajar. E ele me apoia super, ele acha super legal. Eu falo, ah, tô pensando em ir fazer um cruzeiro pro Alasca. Ele fala, nossa, que legal, vai lá, vai ser ótimo. Houve algum choque cultural com a família do Cris, de qualquer uma das partes? Ó, base e corretivo que eu usei é da Too Faced, a coleção Born This Way deles. Ignorem minhas unhas, porque eu ruí as unhas todinhas. Então, assim, estamos lidando do jeito que tá. A gente não teve nenhum choque cultural. A gente teve, assim, óbvio, né, diferenças culturais no sentido de, sei lá, por exemplo, no Natal, eles comemoram no dia 25 do almoço. Ou, tipo, Páscoa. Eles têm um negócio na Páscoa que tem um ovo, ovo mesmo, ovo normal, ovo de galinha, que você cozinha o ovo e aí você pinta o ovo e aí você tem que bater o ovo em cima do outro e ver qual quebra, enfim. Tem umas diferenças, assim. São todas coisas curiosas, assim, sabe? Não teve absolutamente nenhum problema em relação à questão de cultura, de, ah, de ser muito diferente. E eles me tratam como parte da família. Desde sempre eles me trataram como parte da família. Então não teve, assim, nenhum choque cultural. Não teve nada demais, sabe? Como você mantém o relacionamento à distância? O Cris é muito frio? Como eu peguei perguntas das caixinhas do último mês, eu acho que talvez essa pessoa... Ou talvez enviou antes de eu ter chegado aqui em Montreal. Mas, enfim, o nosso relacionamento agora não é mais à distância, né? Porque eu tô morando aqui, a gente tá morando junto. Porém, eu peguei essa pergunta por conta dessa questão do ser frio, que eu acho que as pessoas, elas confundem muito as coisas. Eu, por exemplo, sempre fui considerada uma pessoa fria. Dentro dos padrões latinos, brasileiro, latino, eu sou uma pessoa fria. Eu não sou de abraço, eu não sou de beijo, eu não sou de ficar grudado. Eu não gosto que gruda em mim e me dá um desespero. Óbvio, existem momentos e momentos, né? Existem momentos que tudo bem a pessoa grudar em você. Mas, geralmente, assim, na vida, eu não sou uma pessoa, entendeu? De abraço, de grude, de carinho, de chamego. É da minha personalidade. Eu gosto ali, ó, do meu personal space, entendeu? Eu gosto de ter meu espaço aqui, pessoal, respeitado. Então, a vida inteira eu fui considerada fria. Até que eu conheci o Cris e, adivinha só, ele me acha a namorada mais carinhosa do mundo. Pra você ver como absolutamente tudo nessa vida é perspectiva, né? Acho que as pessoas têm essa percepção do gringo ser frio, né? Assim, digamos, porque tem muito isso de você respeitar o espaço do outro, de você não, sabe, sei lá, não cumprimentar dando beijo, sabe? Tem uma coisa um pouco mais de distanciamento nesse sentido. Não significa ser frio, significa apenas que as pessoas têm comportamentos diferentes dos nossos, de brasileiro. E mesmo assim, dentro, né, de uma categoria brasileira, a gente tem pessoas que demonstram, né, afeto, carinho de maneiras diferentes. Então, não tem como você falar, ah, o brasileiro é assim, o gringo é assado, porque as pessoas são diferentes, independente, né, da cultura. Saudades da Cissa? Não lembro como escreve. Eu peguei essa pergunta porque eu recebo essa pergunta em absolutamente... Todas as caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram, todas as caixinhas. E assim, eu já falei desse assunto, eu falei, gente, pelo amor de Deus, para de perguntar desse assunto. É óbvio que eu sinto saudade da Cissa, pra quem é novo aqui no canal, talvez não saiba, eu não tinha, não tive sempre apenas o link de cachorro. Este neném aqui, né, este neném aqui. O link tinha uma irmã chamada Cissa. Mas, dentro do divórcio, a gente faz acordos, e esse foi um dos acordos. Cada um ficaria com o cachorro. A partir do momento que esse acordo foi feito, e cada um vai ficar com o cachorro, não cabe mais a mim julgar, opinar, em qualquer decisão que a outra parte tenha tomado, sabe? Ah, mas você tem contato, você tem notícias. Não, gente, eu não tenho contato, não tenho notícias. Do mesmo jeito que desse lado, eu também não envio contato, não envio notícias, e vai continuar sendo assim, e é melhor assim. O Cris trabalha como o quê? A gente falou agora um pouquinho de trabalho, né? Link boy, pode pular. Quer descer? Pode pular. Como eu comentei em uma das perguntas anteriores, o Cris não tem um emprego flexível, né? Ele tem um emprego super tradicional, que ele vai pro escritório, e ele trabalha numa empresa que constrói aviões. Eles fazem aviões, ou seja, é uma coisa, assim, muito... É uma empresa canadense que faz private chats, né? Esses aviões privados, jatinho, assim. Qual a sensação final de sair com três malas de Vancouver? Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu sou muito movida a mudanças, assim. Eu gosto muito de mudanças. Mudar de cidade, mudar de casa, mudar de áreas, mudar de país. Eu, assim, realmente é uma coisa que me faz muito bem. Fazer esse movimento, né, de vir aqui pra Montreal, foi uma decisão muito pensada, né? Como eu falei pra vocês no outro vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso, eu nunca faria essa decisão do nada, né? Foi algo que foi muito pensado e que foi muito analisado. Então a sensação final, na verdade, foi uma sensação de alívio. Porque fazer essa mudança me fez ter que deixar pra trás muitas coisas, muitos objetos que vieram de uma outra fase da minha vida, sabe? Então essa sensação de recomeço é uma sensação que eu gosto muito. E foi muito bom, eu tô muito leve, sabe, com essa nova fase. Eu tenho tanta certeza que Vancouver é a minha casa que eu não tenho nenhum problema de não estar lá por um período de tempo, sabe? O motivo de eu vir aqui pra Montreal, óbvio, tem alguns motivos, né? Como é que eu vou fazer isso daqui com esse espelho que tá uma porcaria? Mas a outra parte do motivo pelo qual eu vim pra Montreal é porque a gente tem um objetivo e estando aqui a gente vai conseguir alcançar esse objetivo muito mais rápido. Então ter um motivo pra fazer as coisas, ter uma razão pra fazer as coisas faz com que as suas decisões sejam mais tranquilas, sabe? E esse delineado está ficando uma bosta, porque esse espelho aqui eu não tô conseguindo enxergar nada. Tive que pausar a gravação pra tentar arrumar o delineado, mas infelizmente ficou uma bosta. Tem dias que eu faço um bom delineado. Hoje foi um dia horrível. Vai fazer encontrinho no Brasil? Pra quem não sabe, eu vou pro Brasil. Muito provavelmente em julho. Eu ainda tô vendo a data certinha. Mas muito provavelmente em julho eu vou, o Cris também vai. Então vai ser ótimo. E aí muita gente me perguntou se eu vou fazer encontrinho. E assim, gente, eu sei que tem muita gente querida nesse mundo. Tem muita gente que me segue que eu realmente tenho um carinho enorme, assim, sabe? Pessoas que eu reconheço o nome da pessoa, reconheço a fotinho. A gente já tem uma conexão, já somos aqui amigas. Vocês estão aqui acompanhando muitas coisas da minha vida. Então eu agradeço demais pelo carinho e por vocês estarem aqui. Porém, eu não vou ter muito tempo no Brasil. E ao mesmo tempo, essa coisa de marcar um evento e chamar as pessoas e tal, me causa uma ansiedade social que não é uma coisa boa. Porque assim, como eu falei, tem muita gente legal, mas também tem gente mal intencionada. Eu não sei quem vai aparecer lá, sabe? Eu nem tô falando de coisa assim, de crime, nada disso não, sabe? Tô falando mais de lidar com gente doida mesmo, porque tem muita gente doida hoje em dia na internet. Real mesmo, assim. Se vocês vissem os absurdos que às vezes eu leio por aqui, a minha resposta mais sincera pra essa pergunta é eu não sei, mas eu acho que não. Dicas para quem está vivendo o processo de separação após 10 anos de casamento. Casamento longo, né? Bom, tem muitas questões aí, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sei se vocês têm filhos, se vocês têm alguma coisa que obriga, de certa forma, vocês continuarem em contato. Se vocês não tiverem filho, não tiver nada que necessariamente precise estar em contato, a minha principal dica é contato zero. Contato zero. Porque enquanto você tiver contato com a pessoa, parece que a sua vida não anda pra frente. De verdade mesmo, tô falando assim, olha, de coração. Se você puder cortar, cortar contato. Cortar completamente contato é a melhor coisa que você pode fazer por você, pela sua saúde mental e pelo seu futuro. Minha segunda dica é terapia, né? Terapia é muito importante pra você se entender, pra você entender o que você não vai nunca mais abrir mão, o que é importante pra você e o que não é. Quem é você fora desse relacionamento? Eu acho que essa é uma das coisas mais... um dos processos mais malucos da vida. É esse processo de você se reconhecer depois de um relacionamento muito longo, seja um casamento ou não, depois de um relacionamento muito longo, que você tá ali tendo uma vida junto com essa pessoa. Eu acho que quem tá aqui, que está num relacionamento longo, vai entender o que eu tô dizendo. Chega um momento que a vida dos dois já é meio que uma vida só, assim, sabe? Isso, inclusive, não é saudável e é uma coisa que eu quero me policiar muito pra não cometer de novo esse mesmo erro, né? Pra com... como eu falei, né? A questão lá de viajar sozinha e etc. Pra mim é muito importante hoje em dia. Sempre foi, mas hoje é assim, essencial. Porque eu não quero nunca mais estar nesse lugar novamente, de perceber que eu não sei mais quem eu sou fora daquele relacionamento, sabe? Então, terapia, recomendo muito, muito, muito. Recomendo também você se abrir com as pessoas, falar o que você tá vivendo, né? Colocar pra fora. Se você estiver com ódio, se você estiver triste, colocar tudo isso pra fora, mas também dar uma filtrada em com quem você se abre, sabe? Porque, principalmente quando a gente tá passando por um divórcio, pra alguma coisa assim, as pessoas se aproximam. Tem gente que se aproxima pela fofoca, entendeu? Pra saber o que aconteceu pela fofoca. E não necessariamente estão realmente interessadas em você, em te ajudar. Então, se rodear de amigos da sua família, se você puder. Mas não precisa abrir tudo pra todo mundo, sabe? Tem pessoas que não precisam saber o que aconteceu e tá tudo bem. Como foi se reestruturar financeiramente depois de se separar? Se não for muito pessoal, obrigada. Então, essa era uma das minhas principais preocupações, né? Quando tudo aconteceu, eu fiquei pensando muito, tipo, cara, como que eu vou pagar as minhas contas? Porque eu não fazia a menor ideia se o meu trabalho com a internet seria suficiente pra me bancar. Outro erro, que também eu nunca mais vou cometer na minha vida, confiar a minha vida financeira nos outros. Gente, vida financeira é algo pessoal. Não importa que você esteja casado, que você tenha filhos, que vida financeira é algo pessoal. Ah, não, mas a gente coloca tudo junto. Mas a conta de um é a conta do outro. Mas é tudo nosso. Se eu puder te dar uma dica, de coração mesmo, não faça isso. Tenha a sua vida financeira sendo sua. É uma coisa pessoal, é uma coisa sua. Pode ter uma conta do casal, que vai ter ali, né? Pra vocês terem os planos que vocês têm juntos. ou da família, né? Caso tenha filhos, etc. Mas você precisa ter o seu. Você precisa ter a sua vida financeira. Ah, não, mas eu confio nele. É o homem da minha vida. É o pai dos meus filhos. Se vocês vissem, metade, nem metade, 10% dos relatos que eu recebi, vocês iam entender o que eu tô falando, tá? A família dele é a sua família. A sua família é a família dele. Vocês têm filhos juntos. Não importa. Na hora do divórcio, tudo é diferente. Eu não mostrei nada das coisas que eu usei, né? Eu usei o delineador da Too Faced. Base e corretivo da Too Faced. Usei essa palhetinha da Maybelline. Essas cores aqui de... Essas cores meio beijezinha aqui, nessa parte do olho, pra dar uma disfarçada nas olheiras. Usei a máscara da Too Faced também. Better Than Sex. Tudo Too Faced, né? Mas basicamente tudo é da Too Faced. É o de sempre. Ah, é só esse pó aqui que eu usei, que foi o que eu comprei na farmácia. Eu não gostei. Eu só tô usando pra ele acabar logo. E agora eu vou usar da Too Faced também, o batom. Eu compro muita maquiagem da Too Faced, porque eu gosto da qualidade. Eu sei que a qualidade é boa. Apesar de ser cara, eu sei que a qualidade é boa. E eles não testam em animais. Então eu sempre procuro marcas que não testam em animais. Mas vamos lá. Como é que foi se reestruturar financeiramente e depois se separar? Cara, foi focar nos meus objetivos. Eu acho que cuidar da minha própria vida financeira foi uma virada de chave na minha vida, assim, sabe? Porque eu fiz a consultoria financeira da Paula Fortuna. E foi muito importante pra eu entender como me organizar financeiramente de uma maneira que fizesse sentido. Como eu sou autônoma, algumas coisas foram muito importantes da gente trabalhar juntas, principalmente construir uma reserva de emergência. sempre estar adiantado. Então, assim, as contas desse... O dinheiro que entra nesse mês, na verdade, é equivalente a dois meses pra frente. As contas de dois meses pra frente, entendeu? Estar sempre adiantado, né? Estar sempre preparado nesse sentido. E no meu caso, foi muito mais fácil cuidar da minha vida financeira sendo só eu, né? A pessoa que está gastando sou só eu no caso. Então, eu consegui ter um planejamento que era uma coisa que era impossível de eu ter antes. E, na verdade, hoje a minha vida financeira é muito, muito, muito mais estável e mais organizada do que era antes. Porque sou eu controlando os meus próprios gastos, entendeu? Então, você não tem que negociar com ninguém o que a gente vai comprar, o que não vale. Isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. A decisão é toda minha, né? E agora que eu estou morando aqui com o Cris, a gente continua... Eu continuo fazendo, assim, dessa forma. Eu tenho a minha vida financeira e ele tem a dele. E eu não tenho nenhuma intenção de misturar isso porque... Traumas. Como foi entrar em um relacionamento tão novo após o divórcio? Teve medo? Deixa eu fazer esse batom aqui porque senão vai dar ruim. Não foi uma coisa que eu imaginei que fosse acontecer. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Eu estava pensando em me relacionar? Não. Mas aconteceu. E eu acho que as coisas, elas acontecem na hora que é pra acontecer. A gente não tem muito controle sobre isso. Eu acho que muita gente não entende que quando um relacionamento muito longo acaba, geralmente a gente já processou o término enquanto a gente ainda estava no relacionamento. O fim, ele é só aquele ponto final mesmo. Aquela última, né? Última palavra. Aquela última decisão. Mas você já sofreu o que você tinha pra sofrer durante o relacionamento. Pelo menos pra mim foi assim. Não tinha mais nada pra sofrer quando acabou, entendeu? Porque eu já tinha sofrido. Eu já tinha passado por tudo que eu tinha que passar. Por todas as fases. E eu estava prontíssima pro que viesse. Só que eu nunca imaginei que fosse ser tão rápido. Que eu fosse me apaixonar tão rapidamente. Então eu fiz muita terapia. Muita terapia. Porque eu queria ter certeza de que eu estava pronta pra me relacionar. Então assim, eu não sabia se eu estava pronta pra um relacionamento. Eu não sabia se era a escolha certa a se fazer naquele momento. Só que eu estava na terapia. Estava avaliando toda a situação. E eu cheguei à conclusão de que pra mim, na minha situação, da maneira como tudo aconteceu, eu queria arriscar, dar uma chance pra esse relacionamento e ver o que ia acontecer. Porque pra mim, eu ia me arrepender mais de dizer não pra algo e ficar pensando será que era pra ser? Será que era pra ser? Será que eu deveria ter falado sim? Porque eu percebia que o que eu tinha com o Cris era algo muito especial. Só que obviamente eu tinha medo. Eu tinha medo de estar ficando maluca. Estou ficando delulu das ideias. Mas qual seria a única maneira de eu saber se realmente eu estava ficando louca das ideias ou se era pra ser? Se eu tentasse. Então eu falei, cara, eu vou me jogar. Só seguir o instinto do que eu estava sentindo que eu tinha que fazer. Eu estava sentindo que eu tinha que dar uma chance pra esse relacionamento e eu dei. Mas eu acho importante dizer que dentro de mim eu já estava muito bem resolvida com o término anterior porque foi algo que eu fui processando ao longo de anos. Não foi algo da noite pro dia. E se você está num momento ali de um término que você ainda ama a pessoa, você ainda tem sentimentos pela pessoa, foi aquela coisa que ficou mal acabada, eu não acho que é o momento de você entrar num relacionamento porque daí você vai estar entrando num relacionamento trazendo toda essa bagagem que não é honesta nem com você, nem com a pessoa, sabe? Qual sua relação com amigas que estão no Brasil? Ainda tem contato? Eu tenho contato, mas assim, não tenho aquele super contato de ficar conversando, não. Tem pessoas que eu adoro, que eu sei que quando a gente se encontrar vai ser como se a gente tivesse se encontrado ontem, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu meio que fiz as pazes com o fato de que a vida das pessoas seguiu, eu não estou lá pra estar na vida das pessoas, eu não posso ficar esperando nada, sabe, do outro. Quem quer estar na minha vida vai estar na minha vida, não importa se a gente tá se falando por mensagem ou não. Eu tenho certeza que a conexão que eu tenho com muitas das minhas amigas que estão no Brasil é uma conexão forte o suficiente pra gente não precisar dessa, sabe? De ficar ali o tempo todo se falando e que quando a gente se encontrar vai ser como se a gente tivesse se visto ontem. Mas, também, se a vida da pessoa seguiu e eu não tenho mais espaço na vida dela, assim, tá tudo bem, sabe? Eu fui embora, então eu meio que tenho que aceitar isso de alguma forma. Ao mesmo tempo, também, já convidei todos os meus amigos, ó, se quiser vir pro Canadá, pode vir, não sei o quê. E eu vejo essas pessoas indo pros Estados Unidos, indo pra Europa, indo viajar pra tudo que é lugar e ninguém vindo aqui pro Canadá. Então, também, ó, tem pessoas que tiveram a pachorra de vir, aqui do lado e não vir me visitar no Canadá, entendeu? Então, assim, ó, o problema é teu. Se a pessoa não faz questão, por que que eu vou fazer questão? E, também, não vou ficar indo pro Brasil visitar, não. Eu não tô indo visitar nem a minha família. Tô indo agora, depois de seis anos de Canadá. Tô indo pela primeira vez pro Brasil. Eu vivi 24 anos da minha vida no Brasil, então eu não tenho nenhum interesse de ficar indo pra lá todo ano. Ainda tem um monte de perguntas aqui pra eu responder, mas eu acho que esse vídeo já ficou gigantesco, então eu vou acabar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos desses de maquia e fala pra gente conversar, porque eu ainda tenho várias perguntas pra responder. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like e um comentário que isso me ajuda muito e a gente se vê muito em breve aqui no canal. Oiê! Se você gosta do canal, eu posso te pedir um favor? Confere aí se você tá inscrito. Às vezes as pessoas assistem os vídeos sem estar inscrito por aqui, então se você puder se inscrever, deixar um like e um comentário, isso me ajuda muito. E não esquece de ativar as notificações pra ser avisado quando tiver vídeo novo. E aí Legenda Adriana Zanotto